Gente, e na semana passada, aliás, alguns dias já, eu tenho recebido aqui algumas solicitações, algumas pessoas pedindo pra gente fazer uma reportagem a respeito do transporte público de Três Lagos. Por quê? Tem gente alegando que a empresa não transporta idosos com 60 anos de graça. Eu conversei, eu procurei o representante dessa empresa, o responsável, pra gente falar um pouquinho sobre essa questão do transporte para idosos de Três Lagos e também sobre o funcionamento do transporte público aqui na cidade. Vamos acompanhar a reportagem. Moradores têm reclamado que pessoas com 60 anos não conseguem andar de graça nos ônibus coletivos. O empresário da empresa responsável pelo serviço de transporte público da cidade explica que a gratuidade é apenas para pessoas acima dos 65 anos. Hoje o idoso, ele entra pela porta traseira com identificação de documento pessoal, SIC-RG, né? E até 65 anos paga. Acima de 65 é gratuidade. E agora com o novo sistema de cartão, então a gente vai fornecer os cartões para os idosos, vai ter um custo do cartão e ele vai ganhar o benefício de gratuidade. O empresário explica que a procura pelo serviço por parte dos idosos não tem sido tão grande na cidade. Até hoje a gente fez uma pesquisa lá no centro com os motoristas para colher informação, não está tendo procura de idoso. Até porque eu já fiz compra de um volume de cartão, né? E preocupado que talvez não fosse o suficiente, precisar comprar mais, mas acho que o que eu tenho é o suficiente, porque não está tendo muito rodízio de idosos, não. Diante do baixo número de passageiros que têm utilizado o transporte público em Três Lagoas e diante do reajuste do combustível, que hoje o litro custa em média R$ 7,00, está cada dia mais difícil para a empresa manter o serviço em Três Lagoas. É, a expectativa era demais, né? Mas está baixa, está baixa mesmo. Precisa dar uma reformulada em horários, em linhas, horários, tá? Eu estou tendo um problema de chegar lá no distrito com o pessoal das fábricas no horário, por conta da integração do centro, do horário de início nos bairros, então está dificultando cumprir o horário lá das 7h da manhã. Os anteriores, de outros turnos, está bom, está chegando bem, mas no horário das 7h não estamos conseguindo chegar em tempo, por conta da integração lá na praça. Então vai ter que dar uma reformulada aí a partir do mês que vem, antecipar alguns minutos de manhã nos bairros, para dar tempo de chegar lá em tempo também do pessoal bater cartão no horário certo. Adnei, vocês até cogitaram a possibilidade de parar com o serviço devido a essa baixa procura? É, também, né? Estava muito pouco, não estava dando os custos, né? Então a gente está aguardando aí agora a implantação do cartão e movimentar mais pessoas no ônibus, né? Qual que é a média de passageiros? É, fechamos aí o mês de março, eu não vou saber o número exato, vou te falar a média, é em torno de 18 mil pessoas, e agora em abril também, acho que ficou na casa entre 18 e 19 mil pessoas, e é onde a estimativa para cobrir custo tem que ser superior a 30, 35 mil pessoas, para tirar o custo. Então está bem fraco. Agora com o combustível diz em alta, hein? É, ainda subindo, né? Cada quinzena aí está subindo um pouco. Já passou de R$ 7,00 aqui em Mato Grosso. É difícil para a empresa, né? É, difícil, né? Só vai aumentando a despesa. E atrás do combustível vem outros derivados, né? Que aumenta tudo, peça. Cada hora é uma surpresa nos valores. Então é, fica difícil. Você acha, por que as pessoas aqui não têm o hábito de usar o transporte público? É, a região, né? Sempre foi assim, né? Nunca teve o transporte em volume grande de veículos, né? E uma notícia que eu tive aí, que eu estou sabendo, que vai ser feito o terminal de ônibus, né? Eu acho que com esse terminal e modificar um pouco o jeito de atender as linhas, eu acho que vai melhorar bastante, entendeu? Aí, para o ano que vem, tem o projeto aí para ser inaugurado no terminal, né? Porque a gente está ansioso com isso. E eu acho que aí vai começar a mudar o cenário do Urbana Cidade.